Música Parlamentares, prefeitos e profissionais da área de saúde participaram do seminário que discutiu a atenção a quem pratica a chamada violência de gênero. A iniciativa foi da frente parlamentar em defesa da mulher. Na abertura do segundo dia, o grupo de teatro do Tribunal de Justiça fez uma nova apresentação. Com música, os personagens contavam a história de uma mulher vítima da violência doméstica, que encontrou na lei Maria da Penha a proteção que precisava. Logo após, foi formada a mesa de discussão. Entre os palestrantes convidados, o psicólogo carioca do Instituto NOS, Alain Brons, que apresentou uma metodologia utilizada no acompanhamento de homens autores de violência contra a mulher. Se o homem é parte do problema, ele também tem que fazer parte da solução. E é fundamental envolver os homens nessa discussão para que hajam mudanças efetivas e consistentes. Sem envolvê-los, isso não vai acontecer. A gente não vai ver uma mudança significativa na nossa sociedade. Estamos trabalhando desde 1999, fomos um dos primeiros grupos no Brasil a trabalhar com esse tema. E desde então, a gente vem desenvolvendo uma metodologia específica para o trabalho em grupo com os homens. E também participando de outras formas de envolver homens nessa discussão, como por exemplo, campanhas, campanhas que têm o objetivo de prevenir a primeira ocorrência de violência, que são campanhas preventivas mesmo. Foi justamente sobre as experiências dos órgãos nesse tipo de atendimento que os representantes da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça e da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da UAB Sergipe apresentaram a fala. Muitas vezes eles negam, minimizam, dizem que aquilo não foi nada porque aquela pessoa é a sua mulher. Já ouvi isso, ela é minha mulher. Significando que ele tem o direito de maltratar. Então, nós precisamos trabalhar com esse homem agressor que a Lei Maria da Penha estabelece. A gente está aqui hoje para discutir as experiências que já existem no atendimento do autor de violência e para provocar, inclusive, a institucionalização desse modelo. Porque hoje a gente vê que o atendimento acontece muito no âmbito da parceria público-privada. E é preciso que o atendimento do autor da violência se torne uma política de gestão permanente. E aí a gente vai discutir o local, o melhor local, para que essa política possa ser implantada. Deputados estaduais também destacaram a importância de discutir as intervenções com homens autores de violência. Um evento como esse prova que é possível se a gente mudar essa realidade. Vários parceiros engajados com um único objetivo. E, lógico, também observar essa conduta dos homens para tentar ajudá-los a evitar que cenas como essa se repitam. Para Ana Lúcia, esta mudança no comportamento precisa ser incentivada desde os primeiros anos de vida. Para romper uma construção cultural, você tem que ter ações públicas, de políticas públicas que realmente reeduquem homens e mulheres. Porque a reprodução do machismo, a reprodução da visão patriarcal, ela não acontece só nos homens, acontece por nós, mulheres. Inclusive, principalmente, a reprodução começa desde criança na casa. A divisão social do trabalho doméstico é uma coisa muito grave e que você precisa reeducar os companheiros para que os nossos filhos já tenham um outro comportamento, outros valores, que aí você vai construindo uma igualdade de gênero, respeitando as diferenças. A presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres também ressaltou este pensamento. Para ela, a ideia é que deste seminário possam surgir multiplicadores que contribuam com a diminuição da violência. Precisa realmente no processo de educação, lá na escola, com a criança, no pré-escolar. Porque muitas das vezes ele reproduz aquilo que ele vê na sua casa. A criança, ela é a reprodução dos seus hábitos, dos seus convívios. Então, se ele convive no ambiente onde ele vê o pai espancar a mãe, onde ele vê, às vezes, espancar a própria mulher. Então, ele se acha no direito e achar que a mulher é uma propriedade. E, a partir daí, começa a reprodução de uma sociedade que a gente quer fazer alteração e mudança nessas condutas. Então, se a gente pensar nessas atividades, se a gente pensar em envolver a Secretaria da Educação, pensar em envolver toda a saúde, a ação social, todas as justiças de um modo geral, os órgãos de controle de um modo geral, todo mundo numa articulação só para fazer efetivamente acontecer a mudança que a sociedade precisa, eu não tenho dúvida que a gente conseguirá, ao longo do tempo, fazer com que o homem reflita, sentir que o grupo feminista que está aí buscando não está querendo ser melhor nem maior, mas ter respeito dentro da sociedade, conviver pacificamente dentro da sociedade. E aí, a gente realmente constrói uma sociedade menos violenta, menos agressiva. Para quem acompanhou o segundo dia de evento, uma certeza, levar para a vida novos conhecimentos. Não é só mandar prender, não. Ele tem que ter uma causa e tem trabalhos que têm feito, tendo resultado positivo.